Doutor Alves, cardiologista, bom dia. Bom dia, meu amor. É de Leuza. Oi, amor. Tudo bem por aí? Só um probleminha. Você hoje saiu de casa para o consultório e nem me parabenizou por essa data. Hoje faz 30 anos que nos casamos. Que tal eu matar um peru para nosso jantar? Meu amor, meu amor, veja bem, veja bem. Não faça isso com a ave. Não faça isso com a ave. Que culpa tem o peru? Que culpa tem o peru por eu e você termos feito uma besteira há 30 anos? Por que matar o peru?